Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, senhoras vereadoras, auditores presentes, a imprensa presente, boa noite, pessoal, a todos os ouvintes da igreja, principalmente no nosso quadro, no nosso município, boa noite a todos. Eu quero aqui, de novo, já, endotar a palavra e também parabenizar o senhor presidente, o senhor canso, da maneira que o senhor vem todos dentro, nessa etapa, representando muito bem, conversando com todos, tanto da situação como da oposição. É só um pensamento, e eu acho que é o pensamento de um, somos de todos, de ver nossa terra e nosso povo bem. E este dia, senhoras vereadoras, quero aqui, talvez a família só um, mais uma vez, né, todos aqui de coração três, mais uma vez, a família de um primo, de 21 anos, antes de 20 anos, né, antes de 3 meses, né, a família também está nos pedindo um ano, um jovem, a mesma família de acidente, de volta. E desde já, eu peço todos esses jovens, né, que eu vejo aqui, principalmente, no nosso distrito de Nova Cruz, que tem mais responsabilidade, porque a vida só tem uma, vejo aqueles jovens, né, aí na praça do mercado, pegando móvel, andando um pneu sozinho, e eu sei que já fizemos tudo isso, tudo jovens, tudo jovens tem, é, aquela, aquela maneira de agir. Mas, a melhor aposente, tem levado, tem levado, tem levado muitas famílias aqui, viu, é uma, uma, um transporte bom, mas muito perigoso. E eu peço aqui, principalmente, meu, meu primo, meu amigo, a lembrar da grande bairra do jovem, é, o mesmo que eu fiz por tipo de meta, tem uma pizzaria, né, ali na classe, e mesmo com ele, eu tenho certeza que, o coração dele está partindo, porque, quem perde um filho, e ele não é principal, só tem um filho, né, como todos nós, também, estamos aqui. E que, nesse Deus, peço a nosso Deus, que concorda, toda a família. E que, nesse Natal, que é, a estrela do Natal, a estrela principal da Revolução da Igreja do Cristo, seja uma luz que brilhe sempre, e não para as vidas. Quero aqui, Sr. Presidente, agradecer a Deus, por mais um ano, é, 30, 37 anos, hoje, posso dizer, de encerramento aqui, tem mais três, espero que Deus me dê oportunidade, também, com vocês, a gente, que possa contar com 40 anos, representando a minha terra, o meu corpo, o meu objetivo, é, como disse que o vereador sabe, nós vereadores, quando uma pessoa bate na porta de um executivo, já bateu cinco, seis na nossa, e nós estamos usando, é, a voz e os olhos do nosso corpo, quando, uma pessoa, enfrenta uma vida, para depositar uma volta de confiança, é porque ele confia, naquela pessoa, para poder lhe apresentar. comunidade, que Deus, que Deus, que Deus possa iluminar, 2022, que Deus possa lhe apresentar, para, que Deus possa lhe apresentar, para que Deus possa lhe apresentar, para que todos, eles buscam, de coisas boas, de coisas, que possam resolver a vida daquelas pessoas mais cadernos da terra. É isso que precisa muito mais. Quero aqui mandar um abraço a todas as pessoas, além de os primos, amigos, aqui da região de São Paulo, muito obrigado também, o vereador Netinho, e quando está às sete horas, já o outro e já está com o seu vasinho ligado para ver os seus representantes, a fala de cada um, a toda simpatia. Meu amigo, meu amigo, meu primo Pedro, meu, meus, minha comandante Nelly, da região de São Paulo, também ali na região do Mocó, Pedra Alta, que é a minha, brava, navegante, distrito de Nova Aconte, Sérgio, que eu vou falar aqui, o nome de todos a gente vai ficar aqui. E só quero te ajudar a todos, um Feliz Natal, com muita paz e muita saúde. E mais uma vez, agradecendo a Deus por lutar mais uma oportunidade de vencer este ano, mais um ano, e cada um tem uma opinião. Eu acho que aquilo que é certo, a gente abraça. e aquilo que não é errado, que não é errado, que não está errado, a gente também pode fechar o óleo e dizer que está certo. Muito obrigado a todos e que Deus nos acompanhe.